Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZukuGP Play No vídeo de hoje galera, estamos aqui com mais um vídeo Pokémon Blaze Online pra vocês galera E no vídeo de hoje tá, vamos falar aí da atualização, da nova atualização a 2.1 que aconteceu aí do Pokémon Blaze Online Muitas novidades aí chegaram nessa atualização e vocês vão acompanhar tudo isso no vídeo de hoje Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco enquanto eu falo quais foram as atualizações que chegaram Vou tá mostrando, ilustrando algumas coisas com imagem pra vocês tá Lembrando que eu já fiz um vídeo ensinando a você aí a atualizar o seu Pokémon Blaze Online no Android O link também vai tá na descrição do vídeo desse vídeo que eu fiz, beleza? Aproveita também e deixa o like e se inscreve no canal A partir de amanhã vamos estar fazendo os vídeos e colocando e postando aí todos os dias a partir de 8 horas da manhã Hoje é o último dia que eu posto 10 da manhã tá A partir de amanhã vai ser 8 horas da noite, beleza? Então galera, bora lá pro vídeo Bom galera, como eu disse aí, ontem à noite o jogo teve uma atualização Agora está na versão aí 2.1.0 tá Algumas coisas foram adicionadas que já estão disponíveis pra você poder jogar Lembrando que eu já fiz vídeo ensinando aqui a como baixar aí a atualização do Pokémon Blaze Online Então o que você precisa fazer, vou deixar um link aí na descrição do vídeo Ensinando do vídeo que eu fiz ensinando a baixar atualizações Essa atualização vai servir, mas desde já eu já te explico É só você desinstalar o que você tem aí e ir lá no site e baixar novamente o jogo Você pode baixar clicando no link aí que está na descrição do vídeo aí Do jogo aí no canal, beleza? E no link desse vídeo vai ter o link pra você baixar Você vai lá e baixa e instala novamente depois a nova atualização da versão 2.1.0 Agora nós vamos falar aí pelo menos as principais Não, nós vamos falar tudo, mas as principais a gente vai tentar ilustrar aqui Que é coisa que já dá pra você ver em cima e de cara aí no jogo, beleza? Beleza? Então vamos lá galera O Safari Zone aí foi adicionado no jogo, galera Uma coisa que não tinha ainda e agora foi adicionado que foi o Safari Zone Ele pode ser acessado aí através dos ingressos de Safari Que você pode comprar aí no Smart, tá? Na lojinha que vende todos os itens, tá? Você pode comprar aí Ou nas atividades diárias, nas quests diárias que tem lá Você consegue ganhar esse Safari Ticket aí, beleza galera? Então você pode dar uma olhada e conferir aí Outra coisa que foi adicionada aí também Que não vai ter como eu mostrar aqui agora Foi a Creel Wars, galera O que é isso, cara? São a guerra de clãs, tá galera? Então vai ter que começar a ter as guerras de clãs aí E foi adicionado no jogo também, beleza? E a competição aí de capturas de Pokémon Inseto Também foi reativada, tá? Elas foram desativadas na última atualização E agora eles reativaram ela, beleza? Muito interessantíssimo, cara Eu ainda vou participar Eu ainda vou gravar uma competição de inseto com vocês aqui Bem da hora Uma competição de pesca A gente vai tentar fazer isso aí, valeu? Então galera, foi adicionada uma nova área de Swarm também no jogo Que é o Spring Valley Que durante as competições que acontecem no Spring Valley Eles vão acontecer Swarm de Pokémon também, valeu? O passe do jogo, tá? Para a temporada de primavera Foi adicionado aí, tá? Lembrando que também acabou ontem O passe gratuito que a gente ganhou quando o jogo lançou E já está disponível aí Um novo passe Para poder ser comprado aí Na sua versão básica, tá? Nos martes E na versão premium Como doador store Tá lá na loja de doador A loja de doador, para quem não sabe Doador é quem paga aí É um dinheiro Consegue umas coisinhas extras aí Inclusive a versão premium Você pode conseguir lá também, beleza? Trade House aí Foi atualizado com a interface de usuário mais recente, tá? E com melhores filtros Então eles atualizaram lá A Trade House Tá aqui lá no Poké MMO A gente chama de GLT, né? Então, cara Foi atualizado aí Tá agora Tá muito mais bonita Como vocês podem ver aí na tela Tá um design melhor E tá mais Bem otimizado aí Vamos dizer assim Bom, e na Pokédex agora mostra a Pokébola ao lado do Pokémon que você já capturou Isso eu senti bastante falta É... No... Em outras coisas Em outras vezes que eu olhei Inclusive em um vídeo que eu olhei o Pokédex aí Eu senti bastante falta disso E é bem interessante ter isso Que você mantém o controle assim dos Pokémons que você já pegou também Beleza? Bom, galera O sistema de Trade É... No jogo Para Android aí É... Agora permite você visualizar estatísticas do Pokémon Tá? Com apenas um clique, tá? Era muito ruim isso No jogo, tá? E agora é possível você verificar isso mais facilmente no usuário aí de Android Quem joga no Android E uma outra coisa que teve foi correção de bugs Que muitos movimentos aí e habilidades estavam bugados, tá? E agora foram corrigidos, valeu? Não foram todos, tá? Mas foram muitos, quase todos Tem um novo suporte disponível na loja de doador, tá? E na loja de tokens aí de guerra de tripulação Então agora tem um suporte pra isso agora também, valeu? Então essas aí foram mais coisas assim, mais técnicas, né? Do jogo, valeu galera? Então essa foi a atualização que chegou aí Nova do Pokémon Blaze Online Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Lembrando, clique aí no card que tá aparecendo aí agora na sua tela E veja mais vídeos aqui do Pokémon Blaze Online Valeu galera? Mais dicas e essas coisas assim Então fica assim, eu vou nessa Até mais e fui!